No Clássico Carioca, primeiro minuto de jogo e Roger lança para Magno Alves chutar no canto de Elton. Fluminense 1, Vasco 0. Juninho Paulista dá um toquinho para a área. Euler deixa passar. Romário não. Paulo César cobra a falta. Regis toca. César chuta. A bola bate na trave e volta para Regis marcar. De mansinho, Fluminense 2 a 1. Segundo tempo, Rafael Cruza. Romário está livre e não perdoa. Vasco 2, Fluminense 2. Romário agora é artilheiro do Brasileirão com 13 gols ao lado de Marques, do Galo. O baixinho sai reclamando de dores na virilha. Imagina se ele estivesse sem pulso.